Esse é o Mansion Tango. Existem pacotes diferentes do que eu escolhi, tem transporte particular. Esse edifício foi declarado Monumento Histórico e ele foi construído pela comunidade italiana em 1858. Os diferentes pacotes são relacionados onde você vai se sentar, perto ou um pouquinho mais longe do palco, e também o menu que vai estar no seu jantar. Eu escolhi o pacote que tinha esses boxes, que eu achei que seriam muito mais confortáveis pra minha família, e também por ser mais pertinho do show. Enquanto escolhemos o jantar, eles trouxeram ali alguns petiscos e também champanhe. Deixarei aqui na tela as opções que tinham no nosso menu, e assim, a comida realmente é gourmet, tava muito gostosa e eu voltaria lá só pela minha entrada de salmão. Eu já fui em outros dois tancos por aqui, e até agora esse foi o mais bonito, mais elegante e com o melhor jantar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.